ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Batalhão de choque da PM realiza mais uma operação no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Estacionamento irregular desafia os fiscais de trânsito e atrapalha a vida de quem mora em Niterói. E nessa sexta-feira, em que foi comemorado o Dia do Escritor, nosso colunista João do Corujão traz informações, cultura e dicas literárias que prometem esquentar o final de semana. É melhor ficar bem aí. O Passaponte Notícias está começando agora. No primeiro semestre de 2014, o Rio de Janeiro atingiu a segunda posição nacional em captação de órgãos. Pelo menos é o que garante a Associação Brasileira de Transplantes. O Programa Estadual de Transplantes, o PET, como é chamado, registrou 124 doações e 305 transplantes realizados do início do ano até agora. Esta semana, o Hospital Estadual Alberto Torres promoveu um curso básico sobre doação de órgãos e transplantes para profissionais da área de saúde. E nesse final de semana, acontecem as provas do concurso para a Guarda Municipal de Niterói. Veja os detalhes com o repórter Filipe Lima. Neste domingo, às 9 horas da manhã, mais de 10 mil candidatos farão as provas objetivas do concurso para o preenchimento de 350 vagas da Guarda Municipal de Niterói, que será realizado em diversos pontos da UF, como Campos do Valonguinho, Praia Vermelha, Faculdade de Direito no Ingá, Instituto Biomédico em São Domingos e o Campos do Graguatá. Para garantir a tranquilidade do concurso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública montou um esquema especial com patrulhamento de agentes de trânsito e guardas municipais nos locais de prova. A relação candidato vaga é de 28,67 e o salário inicial será de mais de 2.200 reais. Os candidatos serão avaliados em questões sobre conhecimentos gerais, língua portuguesa, informática e conhecimentos básicos do município. A organização da prova está a cargo da COSEAC UF e o resultado final será divulgado no dia 5 de novembro. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. E por falar em segurança, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói já pode dar prosseguimento ao projeto de construção da nova sede da Guarda Municipal. Não é isso, Felipe? Exatamente. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro liberou nesta última quinta-feira o edital para a realização da concorrência pública, no valor de 14 milhões de reais. Apesar da liberação, a EMUSA deve cumprir uma série de determinações que, caso a empresa não cumpra, poderá ter o edital anulado. Entre elas estão a complementação do projeto básico com desenhos de situação, implantação e paisagismo, obter licença ambiental junto ao órgão responsável e inserir no edital novas regras caso venha-se admitida a participação de microempresas na licitação ou empresas reunidas em consórcio. E a empresa também deve publicar a nova data da licitação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em Jornal de Grande Circulação Diária. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. E nesta semana, a Ampla realizou a poda de algumas árvores na Avenida Feliciano Sodré, no centro de Niterói. O serviço foi feito, mas a concessionária não recolheu os troncos, galhos e arbustos que tomaram conta da calçada. Quem passou por ali se viu obrigado a andar pela rua, se arriscando entre os carros. E mais uma vez a nossa equipe flagrou carros estacionados irregularmente pelas ruas de Niterói. Jonathan Freire. O desrespeito com o pedestre é gritante na Alameda João Batista e na rua Doutor Carlos Raffeld, ambas no bairro Icaraí. Ruas que fazem ligação entre a Avenida Ripa Reires e a rua Gavião Peixoto com a Avenida Roberto Silveira. Olha, calçada do lado direito da rua Doutor Carlos Alfred praticamente não existe. O que nós vemos aqui, em toda a extensão até a rua Lemos Cunha, é uma série de irregularidades. Vários carros estacionados em cima da calçada. Os carros ficam com as quatro rodas em cima da calçada. A gente desses carros aqui estacionados em cima da calçada? Atrapalha muito andar, né? Tem que pegar lá na estrada e o carro aqui passa de fininho, né? Será que a senhora vai conseguir passar aqui com essas bolsas? Vou dar um jeitinho, né? Vou dar um jeito, eu tenho que passar, né? Porque ali na rua não dá pra passar não. Além de ter bolsão de água aí, tomar banho de água direto, não dá. Aí atrapalha, né? Fica esquisito, né? Tchau, meu filho. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar sobre a calçada é infração grave, com multa de R$ 127,69 mais o reboque do veículo. Nossa equipe já flagrou outras vezes o estacionamento irregular pelas ruas de Niterói, como em junho deste ano no centro da cidade. Mas, enquanto o problema não for resolvido, o jeito é andar pela rua. Não deu pra usar a calçada, não? Não. Os carros estão não funcionando, a calçada atrapalhando. Daqui a pouco você vai acompanhar o trabalho do Batalhão de Choque em mais uma operação de mapeamento no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Eu volto em instantes. A Código de Trânsito Brasileiro, é um pouquinho mais um pouco 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 mais um pouco. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Três pessoas foram apreendidas na manhã desta sexta-feira em mais uma operação realizada pelos policiais do Batalhão de Choque em São Gonçalo. Veja só. Presentes no bairro do Jardim Catarina em Salgueiro desde a última quarta-feira, quando apreenderam um homem ligado ao tráfico de drogas, policiais do Batalhão de Choque detiveram na manhã desta sexta-feira três homens. Dois deles ligados ao tráfico e um com mandado de prisão pendente. Segundo os PMs, o objetivo da ocupação é checar informações fornecidas pelo Disco Denúncia sobre o tráfico e encontrar o traficante conhecido como Schumacher. Schumacher Antonácio do Rosário, de 30 anos, é apontado como o mandante da morte do soldado do Batalhão de Choque Davi Lopes Atanasio, de 26 anos. O soldado Atanasio foi assassinado na noite do dia 27 de junho, no bairro do Jardim Catarina, onde o veículo que ele dirigia foi atingido por pelo menos 30 tiros. Na ocasião, o delegado responsável pelo caso falou sobre a possível ligação do traficante com o crime. O traficante, fascino, que atua naquela localidade ali, teria proferido algumas ameaças a policiais que moram na localidade. A gente também está investigando essa linha de acordo com o que foi trazido pelo setor de inteligência desta delegacia. A polícia ainda não confirmou se Jonathan Soares Silva, de 20 anos, e Maicon Douglas Silva Soares, de 19 anos, tem alguma ligação com o traficante Schumacher. Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, junto com 13 cápsulas de cocaína. Três pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia da área, onde prestaram esclarecimentos sobre o material. Luiz Alberto Rangel Alves, filho de 24 anos, foi preso após tentar fugir depois de passar pela viatura da polícia. Luiz Alberto já tinha um mandado de prisão por roubo. Após realizar o registro na 74DP, em Alcântara, a equipe do choque retornou à comunidade. A ocupação, segundo os próprios policiais, não tem prazo para terminar. A companhia destacada do Morro do Estado, em Niterói, realizou a prisão de três envolvidos com tráfico de drogas na região. Confira. A companhia destacada do Morro do Estado não tem dado sossego ao tráfico de drogas da região. Em um patrulhamento de rotina, na noite da última quinta-feira, os PMs prenderam três homens ligados ao tráfico da favela do Sabão, no centro de Niterói. Segundo os policiais, ao entrarem na Rua 2, dois homens tentaram fugir após terem avistado a viatura. Na tentativa de se esconderem em uma casa abandonada, eles foram capturados pelos PMs. Antônio Carlos Andrade, nascimento de 27 anos, Valdemar Paulo Alvos Guimarães, de 35 anos, e José Carlos dos Santos, filho de 21 anos, foram detidos com 125 trouxinhas de maconha, 17 pedras de crack, 3 cápsulas de cocaína e 148 reais em dinheiro. O trio foi levado para 78 DP, no Fonseca. Antônio já possui passagens pela polícia. E Valdemar tem quatro mandados de prisão expedidos no nome dele. Thaís Ribeiro, para o Passaponte Notícias. Um homem foi preso em mais uma operação do 12º Batalhão na região oceânica de Niterói. O repórter Jonathan Freire conta essa história. O homem foi preso em uma operação de policiais do 12º Batalhão, na noite desta sexta-feira, na comunidade do Rato Molhado, na região oceânica de Niterói. Foi feita a operação lá na comunidade do Rato Molhado, então a guarnição se dividiu pelos vários acessos da comunidade. Alguns elementos se evadiram da operação, porém esse elemento foi interceptado por outro grupamento que vinha em um dos acessos da comunidade. Então foi encontrado com ele após a abordagem, a arma e o material entorpecente. O suspeito foi identificado como Felipe Guardá de Vieira. E os policiais também disseram que a operação na comunidade Rato Molhado ainda está em andamento. Na operação, uma pistola 9mm e uma pequena quantidade de drogas foram apreendidas e levadas para 77 DP, em Icaraí. Até o fechamento desta edição, a quantidade de drogas apreendidas na operação não havia sido contabilizada. É, parece que o frio atingiu em cheio a nossa região. Então, vamos descobrir como ficarão os termômetros no final de semana. Olá, tudo bem? E para o final de semana, a chuva predomina sobre toda a nossa região e não teremos a presença do sol. Acompanhe no mapa a previsão para a sua cidade. Niterói terá a temperatura mínima de 16 e a máxima de 21 graus. Em São Gonçalo, as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Itaboraí terá os termômetros entre a mínima de 16 graus e a máxima de 31. Já para Maricá, teremos a temperatura mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Quem mora em Itaú, na São Gonçalo, já pode contar com um tratamento dentário de graça na unidade de saúde da Família 1. O novo consultório funcionará de segunda a sexta-feira e tem capacidade para fazer cerca de 400 consultas por mês. Entre os serviços oferecidos estão aplicação de flúor, higienização oral, extração, raspagem de tártaro, restauração e outros cuidados com a saúde da boca. A unidade fica na Travessa Ernestina Pires, número 100, em Itaúna. No próximo bloco, você acompanha as dicas de cultura que vão aquecer o seu final de semana. Não saia daí! Não saia daí! Música Oi gente, eu sou o Antônio Feijó Todo sábado, duas da tarde, eu espero vocês aqui Chumbo Grosso, esse é o programa policial da nossa região Você, meu amigo, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá É aqui, como em nenhum outro lugar Chumbo Grosso, eu, Antônio Feijó, todo sábado conto tudo pra vocês Espero vocês, tá legal? Até lá! Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá Como em nenhum outro lugar As escolas interessadas em participarem dos Jogos Escolares de São Gonçalo Tem até o dia 11 de agosto para fazerem a inscrição A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Está aguardando um ofício da direção de cada escola Para formalizar a participação A abertura dos Jogos está marcada para o dia 12 No ginásio do Clube Esportivo Tamoio A partir das 2 da tarde Pelo menos 50 escolas municipais Estaduais e particulares de todo o município Estarão na disputa por troféus e medalhas A edição desse ano vai ter Basquete, futsal, vôlei e handball A sede da Secretaria de Esporte e Lazer Fica na rua Uricina Vargas, número 36, no Mutondo E a Prefeitura de São Gonçalo Vai antecipar o pagamento Da primeira parcela do 13º salário Para os servidores inativos do município É o que você confere agora Com o repórter Jonathan Freire Uma boa notícia para aposentados e pensionistas Da Prefeitura de São Gonçalo Pois o prefeito Neilton Molim Anunciou esta semana A antecipação do vencimento de julho E também o pagamento da primeira parcela Do 13º salário Para esta sexta-feira A medida vai beneficiar mais de 2.600 funcionários inativos O prefeito informou também Que a segunda parcela do 13º salário Será paga em dezembro Eu sou Jonathan Freire Para o Passaponte Notícias É uma boa notícia para os servidores inativos Mas tem que saber certinho Aonde gastar esse dinheirinho extra Nessa sexta se comemorou o Dia do Escritor O profissional que com a palavra Desvende enigmas E a beleza do cotidiano Através das suas aquarelas de letras E para falar de livros, cultura E opções de lazer Vem aí o nosso amigo João do Corujão E aqui estamos nós Falando sempre em arte, cultura, leitura Aquilo que realmente faz a vida melhor As nossas dicas começam por Itaboraí Este final de semana Nós temos a tradicional Seresta na praça No sábado à noite No centro histórico de Itaboraí É uma programação imperdível Muita música brasileira Vale a pena conferir Em São Gonçalo A programação de férias Do Cine Espaço Boulevard No Boulevard Shopping Está de primeiríssima linha Para crianças, para jovens Para pessoas de todas as idades Lembrando sempre que estudante E idosos pagam meia Baratinho Em Niterói A nossa dica Vai para o Solar do Jambeiro Que tem uma programação Inclusive de visitação Além de uma série de espetáculos De poesia, exposição permanente Gratuito Já em Maricá A dica é Para o Cine Clube Enfio Que funciona na Casa de Cultura de Maricá Também com entrada franca Viu? É possível ter acesso à cultura À arte A uma boa programação Com um pouquinho de dinheiro E fazendo aí uns esforços Em ter uma boa vontade A nossa sugestão de leitura É de um livro Sobre uma personagem brasileira Muito discutida Muito pensada Muito amada Muitas vezes Muito polêmica Mas é um livro fascinante Leonel Brizola A Legalidade E Outros Pensamentos Conclusivos Organização De Oswaldo Manesc Que é aqui de Niterói Apio Gomes Paulo Becker E Madalena Sapucaia É um elenco É um time mesmo De bambambães Entendeu? Jornalistas Historiadores Pessoas muito Muito dedicadas Então fica aqui Essa sugestão É um livro editado Inclusive pela Nitprez Uma editora de Niterói Então É a nossa sugestão De leitura Para essa semana Para aqueles nossos Espectadores Que são mais Afeitos A A história A política E a outros Que precisam Tomar conhecimento Da história Recente Brasileira Para você Que não é Dessas cidades E que está Nos assistindo A nossa sugestão É que procurem Sempre aí Ter um livro A mão Procurem aí Uma atividade Cultural Próxima De casa Sempre tem Alguma coisa bacana Culturalmente Para se fazer Ou se tem Um livro Também Para ler Até a próxima Aproveite o máximo Neste sábado O Jornal São Gonçalo Traz na primeira página Batalhão de choque Prende três Em mais uma caçada Ao traficante Schumacher Máfia das vans Em São Gonçalo Volta a ser alvo De investigação Da polícia civil Trio é preso Na favela do Sabão O Passaponte Antícias Se despede agora Um ótimo final de semana Para você E até segunda Foi identificado Como Gelsi Ferreira da Silva Até esta sexta-feira Mas agora o trabalho Traz uma novidade Seguiram fugir a pé Deixando para trás A réplica de uma pistola Na câmara principal De trás Ele está no pé De ser passada Ao lado Do outro De São Gonçalo Enquanto o problema Persistir De jeito O time de peito Com o pedestre É gritante Na matéria Do do Baixão O homem foi preso Em operação Do policial De testos Do batalhão No último Sexta-feira Do batalhão De operações De testos Do batalhão de choque Do equipamento De assistas Do set Do batalhão de choque Detiveram na manhã Desta sexta-feira De ser ligado Ao gráfico E o estorpe Para as pessoas Que passam Para as ruas De Carahim Na matura Cidade E algumas vias Com penas Para desmirar E bem-vindo No panorama No ar VYB 533 TV Passaponte Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo Desta sexta-feira